Atenção, ponte interditada aqui ao bairro do Bosque e o Curtume, está ali a erosão, né? E a situação, as informações aqui dão conta de que o local ali fica cada vez pior. Está aqui um dos moradores que vão falar com a gente, como é que é o nome da senhora? Nira. Dona Nira, e aí, como é que está essa situação aí? Está muito péssimo, já vai esbarrancando tudo. E ninguém faz nada. A senhora já tentou alguma coisa? Já. O que a senhora tentou? Já tentei, péssimo, em Tupiqui, mas não veio ninguém. E o buraco vai só aumentando? Só aumentando. Eles veio e pôs isso aí, eles pensaram que fez alguma coisa, proteger o buraco. Mais nada. Só que não adiantou. A cidade inteira está cheia de buraco, a cidade inteira. Mas é só que não, pode olhar a cidade, pode passar aí, todo lugar que você cai, cai em buraco. Entendeu? Porque o prefeito daqui é um coelho mesmo, é só buraco que está tendo aqui nessa cidade. Se tiver um prefeito pior em Uberlândia, vocês podiam mandar para cá, porque o daqui não está valendo nada aqui em Araguari. Olha a situação que está aqui, cada dia mais, nós estamos com medo de ficar aqui. Tinha um pedra de coco ali, ele caiu ontem. Aqui ele vai tudo furando o buraco. O buraco está até ali, no rumo dessas bananeiras, está tudo docado. O buraco está aberto. Nós estamos correndo risco aqui. Cada dia que dorme, nós sabemos se vai acordar viva ou morto. A moça que mora naquela casa, ela não está posando em casa, é mais de medo. Ela está posando fora todo dia. E eu que estou aqui, quase dentro do córrego. Fala para conservar o meio ambiente, que meio ambiente? O meio ambiente azar, fica tudo no chão aqui. Olha o meio ambiente, o que está acontecendo com o meio ambiente. Tinha uma ponte aqui antes? Tinha uma ponte, era uma ponte ótima. Mas o que virou? O prefeito não fez nada, o dono, não sei se é dono do cultumo, não fez nada. E até agora ninguém está fazendo nada. Olha só a situação. Olha só. Olha só. Olha só.